Fala aí galera, beleza? Começando mais um novo vídeo pra vocês E hoje eu tô começando um vídeo no local que eu não gosto muito de começar a fazer no vídeo Que é dentro do carro, quem me acompanha há muito tempo aí sabe que eu não gosto muito de ficar gravando dentro de carro Porém, esse lugar que eu estou indo, eu tenho que ir de carro porque é muito longe É duas horas de distância da onde eu moro Então não tem jeito, eu vou ter que ir de carro porque não tem acesso fácil de transporte público Então eu vou ter que ir de carro, aproveitar e curtir um pouquinho o meu carro Porque afinal de contas, tanto tempo eu vivi aqui sem carro Então eu tenho que aproveitar um pouquinho também as mordomias do carro Enfim, então é o nosso domingo, nosso domingo não, domingo foi ontem Hoje é segunda-feira de feriado de Memorial Day, como eu falei nos vídeos anteriores pra vocês E o Memorial Day é um feriado bem importante aqui nos Estados Unidos E eu vou aproveitar hoje, indo pro local bem legal que muita gente me pede pra mim filmar de novo Que é praia, só que eu não vou pra essas praias aqui perto que a maioria das pessoas vão Eu vou pra uma praia duas horas de distância aqui de Newark Então por isso eu estou indo de carro novamente Então eu vou levar vocês comigo, eu vou filmar o meu feriado e vou mostrar pra vocês, beleza? Então eu estou saindo aqui de casa, vou filmar um pouquinho a estrada, vou filmar um pouquinho o trajeto Chegando lá na praia eu vou filmar também, beleza? Então fique ligado aí que o vídeo só está começando, vamos lá! Galera, não sei se vocês conseguem ver a placa azul aqui, tá falando que vai ter um posto, tá vendo? A uma milha e meia, a meia milha na verdade, vai ter um posto a meia milha Então a gente vai dar uma paradinha lá, vou mostrar pra vocês um posto, como é que é um posto de gasolina na rodovia aqui Vou levar vocês comigo, eu vou parar pra comer alguma coisa porque eu não tomei café ainda Eu estou com fome Então a gente vai dar uma paradinha nesse posto aqui, a entradinha dele é à esquerda da rodovia Vamos entrar nele aqui, a gente já está quase a uma hora dirigindo aqui Então vamos no posto de gasolina na rodovia E a maioria desses postos de gasolina de rodovia, galera, tem a parte do posto que vocês estão vendo aí E tem a loja de conveniência lá na frente, onde tem os restaurantes Aí geralmente tem Starbucks, tem Burger King, tem o Shake Shack Claro, não são todos, mas a grande maioria sempre tem alguma rede de fast food Então vamos dar uma paradinha lá Gasolina não preciso colocar, então o tanque já está cheio Então a gente vai dar só uma paradinha lá onde tem o rango Então vamos parar aqui mesmo Aí galera, peguei meu lanchinho aqui Essa parte de conveniência, tem várias redes de fast food Starbucks, Shake Shack E tem a parte de conveniência que fica lá perto do posto Que tem o refrigerante, a batata Aí eu peguei aqui Um Preston's, cadê meu Preston's? Cadê, cadê, cadê? Aí ó, se liga Hum, bem gordo Bora lá então comer E partir pra continuar a viagem Galera, saímos da loja de conveniência aqui Ou de comer, na verdade, né E eu fiquei com um pouco de vergonha de filmar mais lá dentro E eu nem sei onde está meu carro Agora eu perdi meu carro Rapaz, cadê? Eu tenho que achar que eu perdi o carro Mas eu fiquei com vergonha de filmar lá dentro, galera Tinha muita gente Ah, achei Tá ali Então você me desculpa que estava lotado o lugar E eu fiquei com uma vergonha Mas meu carro está ali, ó Bora, bora Galera, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó Mas a minha direita aqui, ó Ali é uma usina nuclear, ó Uma usina nuclear de energia Igual aquelas que tem no Japão Que explodiu lá De coisa química lá, ó Aqui é um Reator, tá lá no fundo, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver o reator Redondo lá, ó Galera, a gente está quase chegando já Vocês estão dormindo aí na viagem? Eu não estou dormindo não Estou acordado aqui Estão quase chegando já Falta 11 minutos pra chegar Em Cape May É o nome da cidade que a gente está indo Que tem a praia Cape May É praticamente A última cidade Do estado de New Jersey Aqui no sul É quase uma Uma das últimas cidades aqui no Do estado de New Jersey No sul Aqui no sul É bem na ponta, assim, ó Do continente, assim, ó Bem na ponta mesmo Eu vou mostrar pra vocês no No mapa aí, ó Vira o som onde é? Então, é bem na ponta A gente já está quase chegando Falta 10 minutinhos Então, vamos lá Ainda faltam Umas 3 milhas 4 milhas pela frente Vamos lá Galera, rodei tanto na rodovia, ó Que eu zerei a rodovia Estou na saída zero, ó Saída zero da rodovia Zerei a rodovia Caramba Aí estamos chegando Estamos chegando Aqui já é Cape May, já Aqui já é a cidade Que eu quero vir Agora vamos se dirigir Pra Pra parte da praia, né Mas aqui já é Já é Cape May, já Pronto, galerinha Desembarcamos aqui Em Cape May Olha que lugar bonito, ó Olha só essas casinhas Se liga Que coisa linda, cara A cidadezinha Parece aquelas cidadezinhas De filme, tá ligado? Que parou no tempo Nossa Que legal Que lugar Legal Ó a casinha ali Que aluga por temporada Aquela casinha ali Aluga por temporada, ó Essa aqui é a rua da praia já, galera Eu parei bem pertinho aqui, ó A praia está no Está no final da rua Bem gostoso aqui Aparentemente É ser gostoso Vem ficar sexta, sábado e domingo Aqui, né Alugar uma casa Aqui no No Airbnb Ficar sexta, sábado e domingo Vamos ver Se sai nesse verão Alguma coisa desse tipo Quem sabe, né Ah, isso Mas a cidadezinha Parece que Param no tempo, sabe Você vê que não tem Preocupação de nada E é muito bonita também E o vento de praia Batendo, né Vai estourar o áudio Mas depois a gente vai Dar uma volta aqui Na Na cidade Aqui, filmar Algumas ruas Se der tempo Vou mostrar pra vocês Na hora que eu for almoçar, né Que eu vou procurar Alguma coisa pra almoçar aqui Eu acabei de chegar Não vou almoçar agora, né Mas na hora que eu for almoçar A gente vai dar uma volta Na cidade E Aí eu filmo melhor A cidade Um pouquinho da cidade Pra você A menininha ali Parece a menininha Daqueles filmes As americaninhas Ela ficou assustada Tadinha Olá Então vamos pegar uma praia Galerinha Já tô aqui com o meu Meu chinelinho bom de dedo Minha super bermudinha nova E Partiu praia Aqui tem estacionamento fácil Tá vendo Tudo aqui você pode estacionar Tem aqueles lugares De colocar moeda Que é esse Esse poste aqui Todos esses postezinhos Você para o carro aí Põe moeda Estacionamento Já era Mas tem A cidade não tem ninguém Tá vazia Então tem estacionamento Sobrando Pra todo lado Então vamos lá Aí galera Já estamos aqui Pé na areia E uma coisa Bem importante De falar Como a maioria Das praias De New Jersey Ó Tem que pagar Pra entrar Então não se assuste Tem que pagar Pra entrar É 6 dólares Por pessoa Tá Então Se vocês vierem Pra algumas praias De New Jersey Provavelmente Você vai pagar A maioria delas Você paga Eu não tenho certeza Se é 100% delas Mas as que eu fui Até hoje Todas eu paguei E é claro Não pode beber Bebida alcoólica Todas aquelas coisas Que vocês Já devem saber Que eu já falei Em outros vídeos Né Então vamos Se instalar por aqui A praia Tá bem vazia Vocês podem ver Aí Ali tá até Um pouco mais cheio Mas aqui Onde eu Entrei aqui Tá bem Bem vazia Então eu vou Me instalar aqui Depois eu Eu volto com vocês Beleza? Tchau 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 Música Galera, já estou aqui instalado Marzinho ali na frente Bem gostoso A praia está bem vazia Está uma delícia Daqui a pouco eu vou lá ver se a água está muito gelada Mas eu sei que está Porque eu conheço as praias daqui E eu sei que as praias daqui é É fria pra cacete Ainda mais agora, né? Acabou de acabar o inverno Então a água vai estar muito, muito gelada ainda Eu gosto de entrar na água aqui só Depois do mês que vem Do meio de junho pra frente Aí a água dá uma esquentadinha Minha opinião, né? A água dá uma esquentadinha Porque agora deve estar gelada pra caramba Mas daqui a pouco eu vou lá pôr o pé na água Só pra ver como é que está Galera, vamos dar um pulinho ali na água Pra ver se a água está gelada Jesus Eu já até sei que está gelada, né? Vamos ali, vamos ali Vamos só confirmar o que eu já sei Nossa, cheio de concha aqui na beira da praia Ai meu Deus Nossa, já vi que está gelada Já vi que está gelada Nossa senhora, mano Está fria, viu? Está gelada Está gelada pra caramba Mano do céu Não, não dá pra entrar não Não tem ninguém dentro da água Não sei se vocês estão vendo Não tem ninguém dentro da água Ninguém, ninguém Só lá embaixo tem um povinho dentro da água Umas três, quatro pessoas só dentro da água Você é louco Não dá não Não dá não, não dá não Galera, como eu prometi pra vocês Vou dar uma volta aqui no No quarteirão aqui Só pra vocês terem uma ideia Como que é Meu, olha que coisa surreal Já falei em outros vídeos Às vezes eu não acostumo com isso Tá ligado? Da realidade que eu vim, galera É inconcebível ter uma casa nesse tipo assim Sem portão, sem grade Puta de uma liberdade Ali ó, sofá, as coisas do cara Está tudo ali Janela, não tem grade Mano, é sério Às vezes eu falo Mano, isso é surreal De verdade, galera Olha a liberdade, mano É isso que eu gosto de morar aqui, entendeu? Essa liberdade que esse povo tem Esse padrão de coisa que esse povo tem Eu estou numa cidade de praia Eu vim de São Paulo, vocês sabem Quem é de São Paulo aí Imagina a praia grande Itanhaém, Peruíbe Assim Não, é inconcebível isso Lá você que mais escuta É casa tendo um arrastão Quando é temporada Neguinho invadiu a casa Roubou tudo Você vai passar uma temporada lá Os caras invadem Roubam tudo Olha isso aqui Sério É surreal De verdade É muito bonito, cara É muito bonito mesmo Sabe? Igual eu falei Parece que você está num filme Você fala Estou no filme Estou no filme É muito bonito De verdade Aqui uma coisa que eu Quando eu estava lá no Brasil Jogava basquete nas ruas A coisa que eu mais queria ter É um negócio desse aqui Uma cesta de basquete Na minha rua Olha aqui No meio da rua Só você brincar Está vendo? No meio da rua Que da hora Ali, construindo uma casa nova Aliás, bem bonita a casa Os caras estão construindo Que gostoso Ah, Rodrigo Quanto custa morar aí? Galera Eu não faço ideia Não me pergunte Porque eu não faço ideia E deve ser muito caro Deve ser muito, 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 muito caro Morar aqui Comprar uma casa Talvez um aluguel Deve ser muito caro Eu estava pesquisando No AirBnB Para passar Um final de semana aqui E a diária Estava dando 130 dólares 140 por dia Isso para você passar Um final de semana No caso Sexta, sábado E domingo Então é mais ou menos Mais ou menos isso No AirBnB Para você passar uma diária Agora você Alugar Para morar Aqui Meu, não faço nem Nem ideia Quanto seja Nem ideia mesmo Olha só Como é bonitinho Galera Gramadinho Certinho Caçadinho Para você andar Olha que coisa linda É sério Ali, ó Tante bicicleta ali Para o lado de fora Estão vendo Do lado esquerdo ali Está ali, ó Não tem ninguém Que coisa louca Que gostoso Olha, para mim Uma casinha Igual aquela ali Já estava De bom tamanho Igual aquela ali Olha que casinha Bonita Pequenininha Quintalzinho Para fazer um churrasco Colocar uma rede Para descansar Igual essa aqui Já estava Maravilhosa Que bonito De verdade Muito bonito mesmo Eu estou dando uma volta Aqui no quarteirão Porque eu vou Pegar o carro E vou Caçar alguma coisa Para comer Porque eu estou com fome Já é quase Três horas da tarde Olha essa rua aqui Que linda, cara Essa aqui, ó Olha Que coisa linda De verdade Deixa eu virar Para cá Porque o carro Está Na outra rua E essa liberdade Que é gostoso, né Galera É muito Muito agradável Você sentir Essa liberdade Eu não sei nem Expressar Como é que A pessoa se sente Assim, sabe Tipo Sabe aquela sensação Assim que nada De ruim Vai te acontecer Você pode andar Caminhar livremente Usar o seu celular Enfim Umas coisas Que aí Que em muitos lugares Do Brasil A gente não sente Essa segurança, né Claro Eu não estou falando aqui Que, ah, nossa Mas também Aí não acontece nada Não tem violência Claro que tem Tem violência Em todo lugar do mundo Já cansei de falar Isso pra você Pra vocês Eu não sou hipócrita Tem muita violência Lá em Newark mesmo Onde eu moro Tem bastante violência Acontece vários casos De assalto lá Claro Não são tantos assim Mas acontece Mas, meu Numa cidadezinha Como essa aqui O pessoal não se preocupa Com nada Não, galera Sério Aqui o pessoal Nem se preocupa Com esse tipo de coisa É muito raro Acontecer uma coisa Numa cidadezinha Dessa aqui De verdade Até mesmo lá em Newark Sabe Que é uma cidade Ah, violenta Bagunçada É pouquíssimos casos Você escuta Poucos Pelo tamanho da cidade Pelo tanto de gente Que mora lá É tipo Muito, muito pouco Imagina Numa cidadezinha Como essa aqui De praia Longe de tudo Longe de todos Meu, deve ser Tipo Muita pouca coisa Aqui Acho que deve ter Uma história De assalto De alguma coisa Um por ano Isso é louco Muito legal Aí, ó Essa tá alugando Por temporada Tá vendo? Você vê bastante Placas como essa Assim, ó Aluga por Por temporada Tem várias casas Que você vê Com essa plaquinha Alugando por Por temporada Muita Muita mesmo Deixa eu dar uma Virada da câmera Aqui pra vocês Verem o outro lado Da rua, né? Ah, acho que Esse verão Eu vou ver se eu Consigo alugar Uma casinha Com piscina Aqui, hein? A pessoa Uma casinha Com piscina Você passa Sexta, sábado E domingo Pertinho da praia Ainda com piscina Aquele churrasquinho À noite Fim de tarde Depois dá um Mergulhinho na piscina Nossa Deve ser gostoso demais Olha um coelho ali Atravessando a rua Não sei se vocês vão Conseguir ver no vídeo Um coelho selvagem, galera Olha lá, ó Tá no meio da rua ali Acho que vocês não vão Conseguir ver Ele tá Cadê? 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 Ele tá bem ali, ó Aqui mais ou menos, ó Ó Subiu pra dentro da grama E aqui você vê Essas coisas, ó Um coelho Coelho no meio da rua Às vezes você vê Aqueles Deer, né? Que é os viadinhos Eu já vi até pavão aqui Já vi peru Peru De verdade A peru que a gente come no Natal Então eu já vi solto aqui, ó Selvagem Não aqui, né? Em outras cidades que eu já fui trabalhar Eu já vi coelho Eu já vi várias vezes Coelho também Selvagem Assim, igual aquele ali solto Viadinho Deer, né? Já falei Tem muito também A gente já vira e mexe A gente vê Infelizmente a gente também vê Alguns atropelados Nas beiras das estradas Gambá Sabe aqueles gambá Parece de filme Branco e preto Já vi também Meu, é bem engraçado Bem gostoso E olha só, galera Com uma graminha cortada certinha, meu Olha Parece um desenho É certinha Padrãozinho Certinho Fica bonito demais, né? Fica muito bonito mesmo Da hora Bonito mesmo Gostei daqui Cidade muito bonita Galera Eu vou ter que dividir Esse vídeo em duas partes Porque eu gravei Muita coisa Nessa viagem A Cape May Então eu vou ter que Dividir ele em duas partes Então a gente vai Finalizando Essa primeira parte E em breve Eu posto A segunda parte Que tem muita coisa legal Para mostrar para vocês Tem um farol Tem outra praia Enfim Tem muita coisa Para mostrar para vocês Na segunda parte do vídeo Então Se você chegou agora Nesse canal Através desse vídeo Considere se inscrever no canal E para você Que já me acompanha Bastante tempo Não se esqueça De avaliar esse vídeo Galera Positivamente Ou negativamente Como vocês desejarem Mas não se esqueçam De avaliar o vídeo A sua avaliação É muito importante E claro Deixe o seu comentário Aqui O que você achou Dessa viagem A Cape May Até agora E o que você espera Para os próximos vídeos Beleza? Então Se gostou Já sabe Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E eu volto depois Em outro ponto da cidade Valeu? Fui Até o próximo Tchau